Olha, desde julho uma lei em Balneário Camboriú regula o serviço do Uber na cidade. A lei exige uma série de pagamentos de taxas alvarás e a placa do veículo usada pelo aplicativo deve ser da cidade. Isso, olha, mas os motoristas não gostaram da ideia e acusaram o município de sancionar uma lei inconstitucional. E agora uma juíza concedeu liminar que derruba temporariamente a lei e o serviço segue sem as exigências. Mais de 90 motoristas do aplicativo Uber entraram com mandados de segurança em outubro deste ano depois que a lei do Uber foi criada e sancionada em Balneário Camboriú. Richard é um dos motoristas que levou para a justiça a contestação da lei. Segundo ele, além de prejudicar os parceiros do aplicativo, a lei também prejudicava o usuário da plataforma. Muitos motoristas hoje trabalham com carro alugado e os carros alugados não tem placa de Balneário Camboriú. Se você alocar um carro, a placa é Belo Horizonte, é Tocantins, então você não tem placas daqui. O placamento fora é mais barato, as locadoras trabalham dessa forma. A decisão da juíza tem oito páginas e foi assinado no dia 15 de dezembro, mas só chegou ao conhecimento do município no fim da tarde desta quinta-feira. O documento da juíza Adriana Lisboa questiona a constitucionalidade da lei do Uber de Balneário Camboriú. Segundo o documento, ela diz que não é de responsabilidade da prefeitura decidir algo que seria federal. O documento também aponta como um estímulo à concorrência à plataforma digital e também garante a liberdade de escolha do consumidor na hora de optar por um transporte. A partir de agora, com o Aliminar, está proibido qualquer emissão de multa ou apreensão de veículos do aplicativo Uber na cidade. A lei dizia que o motorista do Uber em Balneário Camboriú, se fosse flagrado em veículos sem placas da cidade, poderia pagar multas que variavam de R$ 1.600 até R$ 3.200 e ainda corria o risco de perder a licença de trabalhar em Balneário Camboriú. Com o Aliminar, a categoria pretende continuar lutando pela regularização. A única questão é placa. Deixa a pessoa que tem placa de fora trabalhar, desde que ela vem aqui, pague um alvará para o município. Então nós não somos contra. Nossa proposta era exatamente essa. Vamos regulamentar sem problema nenhum. O sindicato dos taxistas não quis se manifestar no momento. Aguarda aí ainda a posição outras. E já em nota, a Prefeitura de Balneário Camboriú declarou que ainda não foi notificada e adiantou que só vai se manifestar também depois que o Procurador-Geral do município analisar o teor da decisão. Começa hoje.